A única que não vai aparecer nesse jogo aqui sou eu. É porque eu to filmando gente. Tomei na voz. E essa olhadinha aí? É pra câmera isso, olha pra câmera. Eu to filmando, eu to virado pra lá, mas pega lá no canto, acredita? Não precisa nem virar a câmera. Não precisa nem virar a câmera, mas pega lá no canto. Não precisa nem virar a câmera, mas pega lá no canto. Não precisa nem virar a câmera. Não precisa nem virar a câmera, mas pega lá no canto. Não traz a bola pra cá. Não, a bola tá ficando lá. Ai gente. Não precisa nem virar a câmera. Não precisa nem virar a câmera. Não precisa virar a câmera, mas pega lá dentro de uma câmera. Não precisa virar a câmera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Pedro. 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 E o beijinho para a menina aqui, ó. E o beijinho para a menina aqui. E o beijinho para a menina aqui, ó. 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 E o beijinho para a menina aqui, ó.